Coração, céu de estrelas, que a vida começasse agora Que tudo fosse nosso, uma vez, que a gente não parasse mais de cantar E sonhar, que a vida começasse agora Que tudo fosse nosso, uma vez, que a gente não parasse mais de se amar Que tudo fosse nosso, uma vez, que a gente não parasse mais de se amar Que a vida começasse agora Que tudo fosse nosso, uma vez, que a gente não parasse mais de cantar E sonhar, que a vida começasse agora Que tudo fosse nosso, uma vez, que a gente não parasse mais de se amar Que a vida começasse agora Que tudo fosse nosso, uma vez, que a gente não parasse mais de se amar Que a gente não parasse mais de se amar Que a gente não parasse mais de se amar Que tudo fosse nosso, uma vez, que a gente não parasse mais de se amar E a coisa tyle, que a gente não parasse mais de se amar Muito obrigado